É, rapaziada, mais uma noitezinha que se foi. Tivemos aí passando o Balneário Camboriú, litoral catarinense. Vou parar pra dormir uma horinha, eu acho. Você tá doida. Descarregado aí no Criciúma. Depois de ir correndo, carregar de novo. A Maracujá pra Campinas. Segundinha vai ser puxada. Meu Deus. Eu tô indo até aqui na Araranguá, quinta ou sexta-feira, tá bom. Pra ir no arrancadão. Aí é uma pena. Eu acho que quinta-feira eu já vou estar aqui de volta no Araranguá City. Aí, vou fazer que nem aquela musiquinha lá. Que sexta meu celular fica sem sinal. Tem que desligar o celular, ligar só na segunda-feira. Sumido, mapa. Oh, meu Deus. Ah, sono. Saí do Curitiba, era às 5 horas da manhã, acho que era. Os carros andam parando aqui, cara. Meu Deus. Você tá doida. Saí do Curitiba, acho que era às 5 horas. Se não me engano, eles me chamaram pra carregar 3 horas. Se não me engano, era às 5 horas. Aí o cara sai de madrugada, olha. É complicado sair de madrugada. Doido. Pelo menos eu, eu fico morrendo de sono quando amanhece. Doido. Tem que parar pra tirar uma meia horinha pra ficar zero. Aí fica massinha, meu velho. Você tá doida. Vai passando a ponta da Nita Garipaldi. Laguna é assim. Você tá doida. Você é um barão. Depois. Ovo da fumaça não chega nunca mais. Tu é louco, cara. Anda, 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 anda. Anda. Anda ali. E não chega, cara. Você tá doida. Mas temos quase, temos quase. Vai descarregar, certo, é umas 11h30, quase. E eu vou me jogar lá pro São João do Sul lá. Vou carregar no Elder lá. Não existe, por sério. Você tá doida. Vou descarregar amanhã. Eu vou carregar hoje. Descarregar amanhã não é amanhã. É quarta, quarta. Eu vou carregar as caixas pra voltar. Quinta-feira eu tô no São João do Sul de novo. Ó, pera. Aí o que vai ligar é o arrancadão, né? É o escurinho. Não tem o que fazer. De sexta, meu celular fica sensível na... Se minha buzinha, ela buzina quando quiser. Quando ela quer a buzinha, tem que apertar muito forte o botão ali e daí, olha. É quando ela acha que tem que buzinar. É quando ela acha que tem que ir aqui, sentado hoje. Ó o Vitúvio, calma lá, né? Mó... Mó pai? Mó pai, transporte. Mó pai. Eu queria ver se passar lá. Não tinha que ir pra trocar minha antena, né? Aí, irmão, acho que eu vou passar lá. Ele vai tá fechado. Isso é bem normal do meio-dia. Salve, salve. Ui, mãe, tá calor. Tá uns 50 graus, mamê. Tu é doido, moço. Olha, temos aí que carregou o carro, né? Você tá doido. Comecei a dar um grau na rodada e não tem que ler. Tem que terminar agora. Ai, 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 ai. Você tá doido. Não é estar calor. Carregando a caixinha plástica. Só o ouro. Tô dando um grau no tanque aqui. Fazia tempo que eu não dava uma polida. Eu ia pulei hoje o licorbook, mas daí apareceu a carguinha. Aí o cara não pode perder, né? Ainda mais essa carguinha um dia que eu vou e vou voltar com as caixas plásticas. Aí quinta-feira eu tô de volta aqui e partiu o arrancadão, né? Aí só a semana que vem. Cidadária, né? Aí só vou dar uma polidinha porque tá muito feio de vidro. Tá amarelo já o troço. Tinha dado uma relaxada, fazia tempo que não pulei. Você tá doido. Na verdade, tem que pulei na máquina mesmo. Tirar os arranhão grossos. Tirar as manchas. Aí tá bom. Meu vídeo não dá de bem, mas ele tá bem, ó. Tá cheio de manchinha. Vai dar uma limpada. Vai dar uma espiadinha, meu. Você tá doido. É o júri. Vai rolar meio caixinha de plástico. Chama. E ó, a solda deu uma diferencinha. Tanto que não tanto. Mas nas rodas... A roda tava amarela. Só lavando, só lavando. Esse tank aqui tá vazando diesel. Encheu demais, daí ele vazando a pontinha aqui, ó. E aí, a situação que a roda... Tá fosca. E já deu um grau, já. Aí tá muito calor, ó. Parece que eu vou derreter. E aí, rapaziada, o grau foi dado. Nas rodas, no tanque. Esse meu tanque aqui ficou igual a minha cara. Vazou diesel, daí manchou. Falei uma pulida, mais ou menos, só pra tirar uma... Certeza que vai vazar diesel de novo, né? Eu ia pulei o perfil, mas não vai dar tempo. Já tá quase carregado, já. As rodinhas, como é que pode, né? Fazia um mês que eu não pulei as rodas. Foi só passar uma massinha, já. Clareou tudo, né? O shopper também tá cambreado agora. Você que tá doido. Achei ele ia passar lá pra botar anteninha, mas não vai dar tempo. Você que tá doido. E aí? Esse maracujazinho 10 de alta na caixinha de plástico. Não vai dar tão pesado. É, vai dar 15 quilos. É o mesmo peso, mesmo peso do jeito de papelão. Tu é doido. O maior grau da roda ficou maior. Aí? Até eu fiquei espantado. Tu é doido. Você tá doido. Tem que passar uma água na sobra da frente. Não vou passar. É assim mesmo. É assim mesmo que vai ser. Vou sair cedo. Já entrei duas e meia agora. Vou tomar um banho ali e padar. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.